Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Você abre aqui o Google e você bota assim, Gabigol falando do Botafogo, você vê um monte de provocação. Só que quando ele vive a baixa e vê julgamento sendo adiado, reserva, clubes não interessados nele, não querendo pagar o salário pra ele pra inovar com o Flamengo, você fala, cara, às vezes, o que você planta no futebol, você corre. Se você planta deboche, você no futuro vai colher deboche. Você pode ser o melhor jogador da atualidade, mas você tem que ter respeito pelas outras instituições. Aqui a gente sempre provoca, a gente sempre dá a nossa opinião, mas sempre com respeito às outras instituições. E aí, é um cara que hoje é tratado por muita gente como um jogador comum. É um cara que ganhou uma Libertadores, ganhou duas Libertadoras fazendo gol nas duas finais pelo Flamengo. E hoje é tratado como um cara que não tem mais muito futuro com a camisa do Flamengo. E isso mostra que ele plantou muitas coisas assim. Claro que quando o Flamengo começou a ganhar títulos, os outros clubes se organizaram, porque senão ia virar um domínio. E aí, hoje, você vê um domínio dividido. Você vê o Flamengo, ganhou a Libertadores, o Botafogo, que quase ganhou o Campeonato Brasileiro. Se não fosse aquele negócio do ano passado, que não vou nem enumerar aqui, a gente poderia ter ganho. Então, é isso. Quero saber o que vocês acham dele. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu! E aí